Hello my friends, aqui é a Gabi. Vocês viram a informação que a Playstation tá trazendo pra gente aí, galera? Parece que vem coisa nova por aí. Já tem um tempo que eles tão falando sobre isso, quem acompanha lá as informações e as novidades sobre a Playstation, eles estão desenvolvendo um jogo RPG. E a informação que foi dada sobre o desenvolvimento desse jogo é que eles já assistiam, a gente já sabe o nome aí, é Steel Rising. Galera, não sei se eu tô falando certo, porque vocês sabem que eu não sou muito boa de inglês, mas a gente sabe que é mais ou menos isso daí. Eu vou pedindo pra vocês deixar o like de vocês aí pra dar aquela ajudada pro canal, galera. Pro YouTube entender que vocês gostam do meu conteúdo e mandar mais vídeo pra vocês. É isso aí e sem mais delongas, vamos começar. As informações que foi dada pela plataforma é que esse jogo vai ser lançado lá pra setembro, mais ou menos. E esse jogo, como eu disse no começo, é um jogo RPG e ele tá sendo desenvolvido aí como um jogo de aventura e ação pra quem gosta desse tipo de jogo. Parece que esse jogo vai se passar em Paris em 1789, se eu não me engano. E uma das últimas informações que foi passada, galera, é que o nome da suposta personagem vai ser Aegis. Eu, particularmente, achei muito bonito o nome, eu gostei pra caramba. E vocês? O que vocês acham desse nome pra uma protagonista de jogo RPG? E a plataforma também soltou pra gente umas informações básicas sobre as características da personagem. O que será que traz por aí? Eu tô sabendo que vem coisas como a altura da personagem e como a ocupação que ela tinha anteriormente, galera. A ocupação que ela tinha anteriormente. Vocês já viram isso em algum jogo? Vocês sabiam o que o personagem fazia antes dele ser aquele personagem ali, aquela pessoa ali? E sem mais delongas, galera, eu já vou falar pra vocês a primeira informação que já foi dada no começo. Essa é mesmo básica, galera. É que o nome da personagem, todo mundo sabe, é Aegis, galera. Eu não olhei pra ver o que significa o nome da personagem. A segunda informação que eu tenho aqui no meu computador é o status. É, que é o que eu falei pra vocês. O status dela é automata. E a data de precisão não é conhecida. Ou seja, tipo, eles não tem uma data de dia e de mês. Eles só tem a data do ano. Outra informação básica aí é a altura, que é uma das coisas que eu achei bem interessante. A automata aí, a personagem principal, ela tem 1,75 de altura. É alta pra dedéu, né? O tipo de arma que essa personagem traz é o tipo 9, galera. E a criação... Bom, a criação eu vou ter que dar uma lida aqui porque eu não sei falar outras línguas. O nome que eles colocaram aqui como criação é Eugène Devon Kasson. Eu não sei se é assim que fala. Eugène Devon Kasson. Não sei se é assim que fala, mas é assim que eu tô dizendo pra vocês. E o mais importante de todos, que foi o que eu falei pra vocês, que eu fiquei impressionada, é a ocupação que essa personagem tinha antes, galera. Ela era dançarina de corte, galera. Ela era dançarina de corte. E isso é muito interessante, eles trazerem isso pra gente. Porque a gente sempre fica se perguntando o que será que aquele personagem fazia, o que será que ele era, como que ele chegou até ali. E eles colocaram pro último, né, como a oitava informação básica sobre ela, é que ela, hoje em dia, a ocupação dela atual é lutadora. E que ela é a última salvação da humanidade. E eles disseram, galera, que mesmo antes de pensar que o jogo se passaria no século XVIII, eles já tinham decidido que a personagem seria automata. Pra quem não sabe o que é automata, é como se fosse uma máquina que opera automaticamente. Ou uma pessoa que age sempre no mesmo mecanismo. Sempre da mesma forma, cumprindo as mesmas coisas sempre. Bom, aqui nas informações que eu anotei aqui no meu computador, eles falam que a equipe de arte pensava como seria essa personagem. E aí eles, que ela seria uma máquina e tudo mais, e eles queriam ligar a aparência da personagem em duas formas diferentes. Então eles pensaram em duas características diferentes. E as que eles trouxeram aqui como influência, foi La Petite Janté, que no caso seria A Pequena Gigante. Eu vou colocar pra vocês a foto, vocês já podem ter uma ideia de mais ou menos como que é. E a outra característica que seria a influência é Jonset Timon Fanon. Aqui eu anotei aqui porque eu não sabia falar direito, então eu anotei pra falar pra vocês. Outra coisa interessante também, galera, é que a personagem, ela utiliza algumas armas que foram inspiradas em algumas coisas do século XVIII. Por exemplo, uma das armas que ela utiliza é um leque. E esse leque, ele foi inspirado na era da aristocracia, eu não sei o que lá direito, mas da aristocracia. E eles inspiraram essa personagem, tanto em características, como em armas nessa época, porque era muito adorado esse tipo de instrumento naquela época, que seria os leques. Então eles tentaram trazer pra poder inspirar na personagem, na forma que ela ia lutar, e nas armas que ela ia utilizar. As armas delas são todas conectadas no corpo dela, então isso daí é uma coisa bem surreal. Tipo, você não vai precisar ficar procurando armamento, porque todas as armas estão no corpo dela, já vem conectado, pelo que eu entendi aí. O gancho também faz parte do corpo da personagem. A gente sabe que esse gancho aí, ele não vai ser só eficiente na hora da exploração, mas também na hora das batalhas, você pode usar esse gancho como arma. E além dessa personagem ser lutadora, e além dela ter todas essas habilidades, e ter todas essas inspirações, ela ainda é acrobata, galera. O que é isso? Ela é lutadora e acrobata? Como assim? Ela é excepcional na hora de jogar, né? Se você for parar pra pensar. E uma última informação que a gente tem também, é que a personagem, ela vai ser parcialmente modificada. Você vai poder mudar algumas características, da personagem, galera. Você vai poder mudar peruca, você vai poder mudar roupa, algumas características do rosto, você também vai poder mudar. E eu acho isso muito legal, você poder colocar um pouco da sua personalidade, no personagem que você está jogando. O que você acha dessas características? O que você acha desse jogo, dessas informações que foram passadas pra gente? O que você acha de ser um jogo RPG, e de você poder mudar um pouco a personagem? Eu, particularmente, acho o nome dela, a altura dela, o fato dela ter tido uma outra profissão antes, muito legal. Sem falar que todas essas informações, é muito legal pra você poder iniciar o jogo, já tendo aquela expectativa. Mas será que a gente está trazendo muita expectativa pra esse jogo? Será que ele realmente vai ser um jogo que vai marcar? Isso eu já não posso dizer pra vocês. Já fique preparado, porque o lançamento vai ser em setembro, e eu quero saber tudo o que vocês acham sobre esse jogo. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.